Olá pessoal, hoje eu estou aqui na Floricultura Vengue, aqui no sul de Porto Alegre e resolvi filmar umas mudas para vocês, para dar umas ideias para compras para fazer bonsais na primavera. Alguém aí já fez bonsai de manassada serra anão? Estou pensando em fazer. Olha que flor bonita e de duas cores, bem pequenininho, será que fica bom? Vamos ver mais se tem de muda por aqui. Aqui está o motivo da minha visita, as aléias. Sim, eu amo as aléias. Só que eu estou procurando uma aléia bem específica, na verdade eu estou procurando dois modelinhos de aléia. Uma aléia que pode ser essas Redoendron normal, aqui que a gente tem no supermercado, em todo quanto é canto, para fazer uma aléia de raízes expostas, mas eu também estou procurando uma aléia específica que se eu encontrar, eu vou mostrar para vocês que ela é mais adequada a gente fazer bonsai. Uma dica para quando vocês forem comprar uma mudinha de azaleia para fazer bonsai. Está vendo essa aqui bem antiga, com caule bem grossinho e vários galhos? Isso é um bom exemplo, porque a Kiti economiza bastante tempo na hora de fazer. Isso eu não gostei que está cheio de líquido, viu? Está aí, essa parte toda vai fora, mas tem uma boa curvatura, é uma muda interessante, bem interessante. Essa aqui eu fiquei com dó, gente. Ela está coberta de líquido. Esse é hélice branco aqui, não é neve. Olha isso, gente. Coitada, velho. Está precisando de um cuidado. E ainda me vendem a R$750,00. Ah, sulferina. Será que é parente lá do Sonserino? Hum, essa é a azaleia do Harry Potter. Muito estranha. Mas eu estou procurando, é a Satsuki. E eu não estou achando. Não gostei. Um cuidado, está vendo aqui uma mudinha de bungavilha? Foi cortada ou quebrou o galho e está brotando. Tem uma cara de podre isso aqui. Isso é um cuidado que vocês têm que ter na hora de comprar muda para fazer bonsai, tá? Porque se vocês fossem manter, por exemplo, este tronco e começar a estilizar por aqui, essa ferida aqui pode no fim ter uma podridão aqui para dentro, uma madeira morta. e não sobreviver. Ou no fim, né? Ficar feio. Então, isso é um cuidado. Tem que ter na hora de escolher. Ou, não sei se você vai fazer uma podra drástica mais para baixo, não vai fazer tanta diferença, né? Mas se não, cuidadinho com madeira podre exposta. Agora, a parte legal de vir aqui, ou em qualquer floricultura, né? Olha quanta coisa para olhar. Na primavera é bem mais divertido, tá? Na primavera é bem mais florido, mais bonito. Mas vamos ver o que a gente encontra hoje por aqui. Se tem alguma coisa que eu vou aproveitar nesta época de inverno. Eu vou procurar mais informações do Manassá da Serra. Mas olha que interessante uma aqui que está com galho de oxá morto. Interessante se você quiser fazer um bonsai de madeira morta. Tem uma técnica para isso ficar bem bonito. Vou até botar uma fotinha aqui de um muito bonito, tá? É bem legal mesmo. Olhando assim, dá nem para deduzir o que é, né? Mas são as famosas caliandras. Sim, aquelas que tem umas folhinhas bem pequenininhas, que no inverno estão tudo enrugadinho, tadinho. Mas eu acho ela linda, principalmente por isto aqui, ó. Olha as flores que ela solta. Coisa mais linda. Eu ainda preciso arranjar uma caliandra, mas eu não sei trabalhar com caliandra. Então, inclusive, se você sabe, dica aqui nos comentários, tá? É uma das plantas que no futuro eu quero fazer algumas mudinhas. Porque, de fato, ela fica muito bonita. Mas hoje eu não sei exatamente a técnica para cuidar delas. Então, estou estudando no futuro para ir para o canal caliandras lindas e maravilhosas. Na primavera, né? Com mais flores, tadinhas. Tá aí uma coisa que eu quero muito fazer no futuro. Bonsai de pessegueiro. Sim, porque na primavera, quando eles florem, ficam todos rosas. É que nem a de Sakura. O nosso bonsai de cereja. É maravilhoso e bonito. Só que para isso eu preciso arranjar uma muda menor que essas. De preferência já enxertada para ganhar tempo e florescer mais rápido. E eu preciso de um espaço maior. Porque lá em casa eu já consumi quase todos os espaços disponíveis para criar grandes árvores e plantas e frutas. Então, vai ter que ficar para depois. Mas, dica para quem tem mudas de pessegueiro ou quer plantar uma semente de pessegueiro em casa. É uma boa. Vou pegar umas mudinhas e vou plantar dias de semente. Que tal? Vou conseguir uma semente de pessegueiro. Seria uma boa. Aí eu consigo espaço porque são pequenininhas. Grandes desse jeito, só daqui a uns anos. Outra dica interessante, inclusive de preço, tá? Para quem gosta de pera e maçã, olha o tamanho dessas mudas. Sério, estão do meu tamanho. Eu não sou muito alto, tá? Mas tem 1,60m isso aqui, pelo menos. Apenas R$59. É mais barato que comprar as mudinhas de azaleia em supermercado, praticamente. Interessante. Vamos pensar. Quem sabe? Bom, saizinho de maçã. Mas tem que ser mini maçã. Maçã grande já vai ficar muito bonito. Tem que arranjar uma macieira daquelas maçãs cruxinhas. Aí vai ficar bonito. Sim, tem sol. Não é o mesmo dia. Dia seguinte, voltei, gente. Por que que eu voltei? Tá vendo essas flores lindas? Sabe o que é isso aqui? Autêntica cereja japonesa rosa. E é isso que eu estava procurando. E eu voltei no dia seguinte. Porque ontem acabou a bateria. E tava escuro. Aí não dava de gravar bonito. E aqui estão vendo se eu escolho uma pra vocês. E eu acho que eu encontrei. Esta aqui. Tá vendo como essas flores são lindas? Imagina isso. Pequeno. Bonito. Todo florido. Por que que eu acho que eu encontrei? Por causa disto. As raízes. Estão vendo que nebari bonito? Eu já tenho raízes bonitas à mostra. Pra fazer um bom bonsai. O tronco tá bem gordinho. Aqui eu tenho um movimento meio estranho. Vou ter que dar um jeito de ver o que fazer com isso. Mas eu acho que tem bom potencial. Vou continuar escolhendo. Quem sabe vai ser essa mesmo. Olha só que grande essa cerejeira. A nossa será menor. Mais tão florida ou mais bela que isso. E sem gastar... 3.900 reais. Socorro. Logo logo mostro pra vocês então qual que a gente escolheu. Criança feliz. Olha aqui a nossa sakura. Olha que maravilha essas flores, gente. Não preciso nem imaginar um bonsai tão bonito como isso, tá? Vou botar uma fotinho aqui embaixo de como é um bonsai de sakura original. É maravilhoso. Não se preocupem que a gente vai continuar cuidando da nossa cerejeira de mercado. Aquela que a gente comprou. A muda maiorzinha está fazendo. Vai ficar tão bonita quanto. Só que. Qual que é a diferença? Essa japonesa ela tem uma flor mais bela. Sem contar que tem toda a... A oreada. E a gente tá fazendo um bonsai efetivamente como um japonês. Então inscreva-se no canal. Sininho de notificação. Porque nas próximas semanas vocês vão encontrar esta maravilha virando um bonsai. E sim nas próximas semanas, gente. Porque eu não tenho coragem de cortar isso aqui enquanto tem flores. Eu vou esperar essas flores lindas e maravilhosas brotarem todas. E só depois eu vou começar o bonsai. Grande abraço do Rova. Até a próxima. Espero que tenha gostado deste vídeo. Gostou? Deixa o seu joinha. A gente foi lá longe para ver todas aquelas plantas maravilhosas para vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.